O Vila começou mostrando quem manda no Oba e Alisson perdeu grande chance após cruzamento de Elias. Cristiano arriscou de fora da área e carimbou a trave. Na sequência do lance, James cabeceou pra fora. Após a ida errada, o Mirasol respondeu com De La Torre, mas Denis Jr. estava atento. De La Torre voltou a aparecer e Denis Jr. defendeu mais uma vez. Fernandinho encarou João Vítor e foi derrubado dentro da área. Pênalti pro Mirasol. E dessa vez, Denis Jr. nem apareceu na foto. De La Torre isolou a cobrança. O time paulista seguiu em cima e Fernandinho levou o perigo. No segundo tempo, Luciano Naninho arriscou de longe, mas chutou pra fora. De La Torre voltou a testar Denis Jr. e o goleiro colorado defendeu de novo. Após bate e rebate na entrada da área, a bola sobrou pra Henrique Almeida abrir o placar. Com a ajuda de Alex Muralha, o atacante vilanovense deixou o Tigrão em vantagem. 1 a 0. O Mirasol seguiu o perigoso, mas Denis Jr. garantiu a vitória. 1 a 0, Vila Nova. É o Vila que nos une, nada separa. Parabéns ao Vila Nova. O Henrique Almeida mais uma vez foi decisivo. É o Big Tiger. O Tigrão que nesta sexta-feira está irradiante. Salvou a lavoura no futebol goiano. Salvou a semana do futebol goiano. A derrota do Goiás para o Santos. Eita, Deus. A derrota do Atlético para o Criciúma. Gente, o futebol goiano estava em baixa. Mas aí o Henrique Almeida. Quem tem Henrique Almeida sempre tem esperança de gol. O Vila Nova venceu. E quem também garantiu o resultado ontem foi o goleiro Denis Jr. Dá-lhe, Denis Jr. Ele simplesmente fez quatro defesas decisivas antes e depois do gol da vitória colorado. Denis Jr., goleiro do Vila, foi bem demais da conta. E os mais de 3 mil torcedores do Tigrão que estiveram no Onésio Brasileiro Alvarenga saíram felizes da vida. Não só com o Henrique Almeida que fez o gol, mas também com o Denis Jr., que foi simplesmente um paredão. Olha isso, meu povo. Um paredão colorado. Esse é o goleirão Denis Jr., que está bem demais com o Tigrão da Vila Famosa. Agora vem cá, meu povo. No domingo o bicho vai pegar. Ó, isso aqui é uma pombinha, tá? Para você, o arruaceiro, o baderneiro que está assistindo a gente, que eu sei que tem baderneiro assistindo a gente também. Fique em casa, tá, rapaz? Ou moça, né? Porque tem muita moça que briga, mas que rapaz ainda. Ó, fique em casa. Sai de casa não, viu? Dá paz para a gente, pelo amor de Deus. Porque domingo o jogo é no Anésio-Brasileiro-Alvarenga. E a gente espera que seja o clássico da paz e também o clássico da emoção. É o quarto clássico entre Vila Nova e Goiás no ano. Foram três empates, gente. Equilíbrio total, mas teve uma vitória do Vila nas quartas de final da Copa Verde. Boa sorte para o Tigrão e também para o Verdão, que seja o clássico da emoção. O que é isso?